Amigos e amigas telespectadores da Nova TV, o presidente da República, Michel Temer, sancionou o orçamento da União de 2018. O valor aprovado pelo Congresso, que envolve as duas casas, a Câmara Federal e também o Senado Federal, o valor é da ordem de R$ 3,5 trilhões, incluindo o refinanciamento da dívida pública. A lei orçamentária anual aprovada pelo presidente da República, ela envolve receitas e despesas dos poderes executivos, do próprio poder em que o presidente Michel Temer é o chefe, o legislativo, que envolve o Congresso Nacional e também o poder judiciário. Os pontos importantes do orçamento, analisando preliminarmente, refere-se à destinação de R$ 1,7 bilhão para o fundo criado para financiar as campanhas eleitorais com o dinheiro público. É isso mesmo, telespectador. R$ 1,7 bilhão serão destinados para financiar campanhas eleitorais com o dinheiro público. Uma verdadeira vergonha, uma forma criada pelos políticos para se eternizar no poder com o dinheiro público, como se estivesse sobrando dinheiro sobremaneira em nossa República, que infelizmente vem sendo atacada, saqueada por corruptos. É bem verdade que 30% das emendas parlamentares da bancada, indicações de deputados e senadores de obras e serviços que deverão receber verbas do orçamento. O fundo partidário já existia e destinava recursos às legendas. Terá o valor proposto pelo governo de R$ 887,7 bilhões. A novidade está na destinação de R$ 250 milhões para a implantação do voto impresso, exigência aprovada na reforma política que passou no Congresso em outubro. E lembramos ao telespectador que uma das polêmicas foi o veto do presidente Temer, do texto aprovado pelo Congresso Nacional, em relação ao recurso extra de R$ 1,5 bilhão para o Fundo de Manutenção do Ensino Básico. Então, o presidente Temer vetou a destinação de R$ 1,5 bilhão para o Fundo de Manutenção do Ensino Básico, mas manteve a farra com dinheiro público de R$ 1,7 bilhão para o Fundo Eleitoral. Voltamos à Era do Brasil Colônia, em que Marquês de Pombal foi indicado pela coroa portuguesa a fim de promover o ensino leigo no Brasil. Mas parece que botaram o rivotril na água dos brasileiros, que Temer faz o que quer e a população não mais se manifesta aos milhões nas ruas do país, exigindo decência, responsabilidade, eficiência das autoridades, dos poderes com o dinheiro público. Lembramos ao telespectador que o nosso telefone é o 2522 9058, nosso WhatsApp é o 999 090701, nosso portal está aí. Basta você acessar.